Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto agora cuidados com a saúde no inverno. Comigo no estúdio da TVE está o médico otorrino-laringologista Francisco Barros Neto. Doutor, obrigado pela sua presença hoje aqui. É sempre um prazer estar conversando com você aqui. Doutor, nós temos normalmente no inverno uma série de casos complicados em relação à saúde. Hoje, normalmente envolvendo problemas respiratórios e gripes, resfriados são comuns nessa época do ano, principalmente na nossa região, que é muito fria. Só que vivemos um período muito complicado da história da humanidade. A pandemia, ela tem literalmente devastado populações inteiras e, ao mesmo tempo, economias de uma forma que talvez seja irrecuperável, o que é lamentável. E é óbvio que se as pessoas estiverem com o seu sistema imunológico mais fortalecido, isso ajuda, eu acredito, embora seja leigo, o senhor pode confirmar o que eu estou dizendo ou não, ajuda no combate ao próprio vírus, caso o contágio seja, infelizmente, inevitável e acabe ocorrendo com quem está nos assistindo nesse momento. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender como é possível cuidar melhor da saúde nesta época do ano que estamos prestes a entrar, que é o inverno, principalmente no sul do Brasil. Em todas as situações, a melhor maneira de você tratar uma doença é você não ter a doença. No inverno, realmente existe uma característica das doenças respiratórias serem mais propagadas, por conta do acúmulo de pessoas, de munição dos espaços de ventilação, essas coisas que nós já sabemos, já conversamos e todo mundo sabe a ocorrência disso no inverno. Como você mesmo comentou, nós estamos vivendo uma situação singular no mundo com o Covid-19 e as medidas que se tem tido ou se tem tomado são essas vezes de você tentar, inicialmente, evitar o vírus. Eu digo sempre, existem duas maneiras de você não ter a doença. Uma é você não ter contato com a doença e a outra é você ser vacinado. A vacina, nós já sabemos que por hora nós não temos essa ferramenta, vamos chamar assim. Então, seria mesmo tentar evitar o contato com o vírus. Bom, toda doença respiratória, ela tem uma capacidade de disseminação fácil. E parece que o Covid-19, ele tem uma penetração muito maior ainda. Parece, hoje eu vi um estudo dizendo que aqui no Brasil nós estamos sendo campeões nessa disseminação, nessa velocidade de disseminação. É um dado que eu acabei de receber agora. Então, infelizmente, a minha opinião é que não é se você pega o vírus, mas é quando você pega o vírus. Nós sabemos que 80% dos pacientes têm uma evolução favorável. Uma febre, mal-estar, dor, mas que passam bem. E 20% dos pacientes têm uma evolução menos favorável. E a gente sabe que desses 20%, os que são mais acometidos são os que apresentam comorbidades. Mas tenho dito sempre que não é o fato de você ter uma comorbidade que você fatalmente vai ter uma evolução ruim com isso. Não é dessa forma que a pessoa tem que pensar. Então, se você tem uma chance grande de pegar a virose, o truque seria você fazer parte desses 80% que têm uma evolução favorável. E, para isso, você precisa ter um sistema imunológico otimizado. E esse é o segredo da coisa. Você ter um sistema imunológico que responda de maneira satisfatória e adequada para combater o vírus e você ficar imune disso. Pelo menos, o que se fala, nessa leva. Alguns comentando que, pelo fato da mutação do vírus, é possível que venha outras levas. Mas isso é conversa para depois. De momento, o que nós temos que fazer realmente é otimizar o nosso sistema imunológico. Eu digo que nós temos algumas coisas a serem feitas que todo mundo já sabe, mas é sempre bom repetir isso. A primeira delas é termos uma alimentação saudável. Digo que se você descascar mais e desembalar menos aquilo que você come, é bem provável que você já esteja caminhando nessa linha. Alguns trabalhos mostram que a suplementação, às vezes, cai muito bem. Então, por exemplo, a vitamina C, a gente sabe que é uma substância que ajuda bastante nisso. Mas, para você ficar tomando aquilo que se preconiza, em termos da alimentação, você tem que ter uma alimentação meio que forçada nesse sentido. Então, fica a sugestão, às vezes, de você complementar, tomar uma vitamina C a mais. A mesma coisa, por exemplo, com a vitamina D, que é chamada por alguns como super hormônio. A vitamina D, ela, na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio que nós produzimos no nosso corpo. E nós precisamos de colesterol e sol. Ainda temos um veranico característico dessa época do ano mesmo, é a exposição ao sol, por conta, infelizmente, de uma seca que estamos tendo, que também não é uma coisa muito boa. Mas, também, a exposição que nós temos ao sol, ela não é o suficiente, de maneira que os trabalhos mostram que, apesar de fazermos parte de um país tropical, subtropical, existe grande parte da população que tem uma deficiência de vitamina D, ou insuficiente, quase. Então, a recomendação até de que se faça uma suplementação de vitamina D é uma coisa interessante. Então, apenas resumindo essa parte inicial, da primeira metade da entrevista, doutor, o que nós podemos entender é que o correto é você ter uma alimentação saudável, e, normalmente, uma alimentação saudável exige frutas e verduras, por exemplo, sem esquecer, obviamente, da proteína, sempre que possível, porque carne, infelizmente, custa caro, mas ovo, por exemplo, é proteína, custa bem mais barato. E, também, precisamos complementar isso com vitaminas, como aquela vitamina C, efervescente, que se vende em farmácias, e a vitamina D, o senhor fala que é um hormônio, então, seria através de injeções, é isso? Não, também, você pode fazer via oral também, né? Via oral. É, via oral. Ela é disponibilizada no mercado com via oral também, né? E, se for possível complementar, então, a alimentação com essas duas vitaminas, o organismo já fica bem mais resistente? Já, os trabalhos têm mostrado que isso ajuda bastante na imunidade da pessoa. Doutor, em relação a exercícios físicos, nessa época do ano, as pessoas não são tão favoráveis, por conta do frio, né? Então, se elas ficarem bem agasalhadas, é adequado elas caminharem, por exemplo, três vezes por semana? Ah, sem dúvida. A atividade física também tem demonstrado um bom resultado na imunidade das pessoas, né? E, fora as outras grandes vantagens que nós temos por conta da atividade física, né? É, nós temos uma restrição, por exemplo, para quem gosta da prática de academia, mas isso não impede que você ponha, eventualmente, se agasalhe, se é que está com um clima frio, o que é que nós não estamos vivendo no presente momento, mas não esquecendo da máscara, né? Você tem que andar com a máscara, já que você for andar, porque você não sabe com quem que você vai cruzar, se a pessoa tem ou não tem, então, essa proteção é interessante. E, além do que, existe também a possibilidade de você fazer atividades em casa, né? Hoje, a mídia favorece, de maneira muito democrática, a informação de como você fazer essas práticas e atividade física em casa, sem grandes segredos na coisa, né? Parece muito simples o que o senhor está dizendo, mas, infelizmente, nós não fazemos isso como sociedade. Nós não nos alimentamos de maneira saudável, nós não fazemos exercícios físicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Fazendo isso, doutor, e sem esquecer o cuidado com a máscara na hora de sair, que é um instrumento simples de proteção, mas que funciona, principalmente se a pessoa estiver contaminada, ela não vai contaminar os outros, a máscara é uma barreira física, né? O senhor acredita que é possível passar pela pandemia com menos sofrimento? Então, a grande preocupação que a gente tem visto por parte dos vetores de saúde pública, né? É a necessidade, a disponibilidade de se atender às pessoas que, eventualmente, tiverem um quadro mais complicado, né? Levando aí a exaustão dos hospitais e não ter condições de atender. Então, essa é a preocupação. Isso já foi amplamente divulgado que a ideia é você achatar essa curva, né? Quer dizer, as pessoas que vão se contaminar vão se contaminar, mas que isso seja esparramado ao longo do tempo, assim, né? Mas a máscara, sem dúvida, tem tido um exemplo de alguns países espetacular, né? Que você cai em muito a possibilidade de contaminação, né? Doutor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu sei que o senhor tem uma agenda muito ocupada e também, o público de casa talvez não saiba disso, o doutor Francisco Barros Neto é considerado um dos melhores otorrinolaringologistas do Brasil. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a você, Ney, e sempre as suas ordens. Doutor, novamente, muito obrigado. Nós encerramos o programa por aqui. Voltamos na semana que vem. Um grande abraço. Programa Lente Aberta. O que é o seu alcance? 999 83 1404 Legenda Adriana Zanotto Obrigado.